Será que dá pra tocar um aquário desse aqui, um aquário plantado, com plantas de média demanda até mesmo, com uma luminária simples de refletor? Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal JLS, Correza, Para Iniciantes. E nesse vídeo, pessoal, vou passar pra vocês sobre esse aquário aqui, galera. Olha, é um aquário plantado, ele tem plantas de baixa pra média demanda, né? E tem até algumas plantas aqui que, se acaso, elas forem bem, elas começam a dar muda pro lado aqui e formam até mesmo quase que um carpete, né? Eu vou mostrar pra vocês se é possível tocar um aquário desse aqui com uma luminária simples, caseira, feita somente de refletores. Olha os peixes, pessoal, bem saudáveis, tá com um pouco de alga no vidro aqui, tem algas também no tronco, mas tem um peixe excelente comedor de algas aqui que ele tá limpando tudo já, que é o Alga Eater, que é um comedor de algas realmente. Pessoal, vou mostrar pra vocês o luminário que eu tô usando e vou falar aqui pra vocês sobre a manutenção desse aquário. Então, assim, você vê que ela tá com a luz dessa maneira aqui, se eu quiser que a luz aumente aqui, a luminosidade, é só eu ligar a outra luminária. Tá vendo aqui, olha, tem dois timer aqui, então um dele já desligou, porque já passou do horário. Deixa eu só ver aqui, deixa eu ligar ele novamente, olha, só baixar aqui ele vai ligar, quer ver? Só um pouquinho, tô abaixando lá no timer. Aí, olha, pessoal, pronto, ligou a outra luminária também aqui, vejo que ficou bem mais branco agora, uma luz bem mais forte. Então, assim, é a luminária caseira mesmo, galera, só que eu tô usando dois timer aqui pra tá simulando aqui quase com o amanhecer e entardecer, né? Então, pode ver que tá bem mais claro, é como se fosse a luz mais forte do dia, né? E desligando aqui no timer, olha, só erguendo isso aqui, é ruim de gravar e mexer aqui junto, olha, vejo que eu já desliguei ali e agora tá só a outra luminária. Quando for 20 horas, que vai ser daqui a pouquinho, ele vai desligar a outra também, olha. Então, eu preciso gravar esse vídeo aqui rápido antes de desligar a outra luminária. Pessoal, qual que é essa luminária? Pessoal, essa luminária aqui, olha, eu vou arrumar isso aqui ainda, galera, nem esquentem, eu vou arrumar. Essa questão da fiação aqui, mas são seis refletores. Então, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis refletores aqui. Ó, ali ele tá pegando reflexo do refletor na água. Então, esses três agora, olha, esse, esse e esse aqui estão desligados porque já desligou lá no timer, né? Agora, esse, opa, quase que derrubei aqui, esse e esse ainda estão ligados. Pessoal, eu vou arrumar essa fiação, vou esconder essa fiação. Então, essa luminária, eu quis mostrar pra vocês como que é a fiação. Então, por isso que antes de eu esconder a fiação, eu já quis mostrar pra vocês como que ele tá aqui. Tá tocando esse aquário, galera? Olha, tranquilamente. Vejo que as plantas estão bem saudáveis. Claro que não é só luminária, né? Exige fertilização também. Eu já vou passar pra vocês também em questão da fertilização, como que eu faço. Mas como é um aquário de baixa demanda, até quase uma média demanda, a fertilização é bem tranquila também. Eu injeto o CO2 com essa lata aqui, da ISTA. Vou deixar o link, pessoal, de todos os produtos que eu uso, tudo, deixar na descrição. Até mesmo dos refletores, eu vou deixar o link, porque ela é no Mercado Livre. Então, eu vou deixar aí, garimpar os melhores valores pra vocês e colocar na descrição o que tem nesse aquário aqui. refletores, o CO2, o substrato, as plantas que estão sendo usadas, a bomba que tá sendo usada aqui. Olha, esse aqui que é um limpador magnético também, eu vou deixar aí na descrição pra vocês o link dele. O que tem nesse aquário, o que eu tô usando nesse aquário, eu vou deixar o link na descrição, até mesmo fertilizantes e tudo mais. Porque assim vocês conseguem comprar aí, direto no Mercado Livre, com entrega super rápida. E vocês sabem que o Mercado Livre hoje é um dos meios mais seguros de comprar pela internet. Se não for o mais seguro, é um dos mais seguros. Então, eu vou garimpar os melhores produtos aí pra estar passando pra vocês. Beleza? Pessoal, vamos que vamos então. Sem enrolação, né? Vou falar sobre os refletores. São todos de 10 watts. Todos que são de 10 watts. Esse aqui, olha, é branco. Esse é branco. Esse aqui é branco e esse é branco. Esse é azul e esse é azul. Como que eu fiz essa luminária aqui, bem improvisada? Vai apagar a luz daqui a pouco, vai ser até melhor pra eu mostrar, pra eu não ficar estourando as luzes dos refletores aqui. Mas assim, olha, é cano de PVC, fazendo um retângulo. Então, aqui tem mais conexões aqui, porque faltou cano, então eu precisei colocar mais conexões. Mas basicamente aqui é um joelho, aqui outro joelho, aqui outro joelho e aqui outro joelho. São quatro joelhos e você pode pegar canos inteiros daí, olha, pedaços compridos assim, olha. E aí vai depender do tamanho do teu aquário, claro, né? Olha, aqui e daí mais na lateral aqui. Essa parte do PVC é bem tranquila. Aí questão dos refletores. Esse aquário aqui, ele tem 80, se não me engano, 80 ou 90 centímetros, acho que se não me engano, 80 centímetros de frente, de comprimento. E de largura, se não me engano, é 40. Então, por esse motivo, eu fiz desse tamanho aqui, tamanho que cabe no aquário. Não vou passar as medidas pra vocês, porque vai depender de aquário pra aquário, né? Então, eu não sei que tamanho que é o aquário de vocês, vai depender de aquário pra aquário. Mas, basicamente, eu preciso de luz branca e luz azul, pra planta fazer uma fotossíntese legal ali, olha. Então, as plantas estão bem saudáveis, vejo que estão bem saudáveis, olha, as plantas. Esse aqui, eu acredito que logo ela vai começar a se alastrar. Olha, vejo que ela já se uma muda ali, provavelmente ela vai fixar no substrato, ela começa a se alastrar. E fica muito bonito. Tem outro aquário plantado, que tem essa planta aqui. E talvez você já tenha visto o vídeo dele aqui no canal, que eu frequentemente faço vídeo daquele outro aquário aqui no canal, também pra mostrar pra vocês. E naquele aquário tem essa planta aqui, ela se alastra muito rápido, mas aquele lá da luminária é melhor, a injeção do CO2 não é em lata, sim, é com cilindro, tem difusor, a luminária tem controlador e tal. Mas o que eu quero mostrar pra vocês, é que com uma luminária simples, caseiríssima, isso aqui é caseiro, caseiro. Veja a fiação, o jeito que tá, olha, eu não sou eletricista, então não tem como eu fazer... Tem como fazer um serviço bem feito, mas não tem como eu garantir que isso aqui vai funcionar por sei lá quanto tempo, beleza? Eu não sou eletricista, mas as emendas aqui é bem fácil de fazer e depois eu só vou esconder a fiação. Tá funcionando? Tá. Olha como que tá as plantas. Voltando, então é branco e azul, depende muito do tamanho do teu aquário. No meu aquário aqui, eu tô usando quatro brancos e duas azuis. Aqui eu tô usando duas tomadas, porque eu quis colocar três em uma tomada e três na outra tomada. Então nesse momento tá essa, essa e essa, que é nessa tomada aqui. Nessa outra tomada, tá essa, essa e essa, que no momento tá desligado, beleza? Beleza? Aqui, olha, eu emendei o fio desse refletor, vem pra cá, que ele também é com esse refletor aqui e com esse refletor aqui. Aí, esses três, sai um fio aqui, olha, pra tomada. Aí, olha, esse refletor, ele vem pra cá, que ele é com esse refletor aqui e com esse refletor aqui. Daqui, deixa eu mostrar pra vocês, daqui, olha, sai outro fio que vem pra essa aqui, pra essa aqui, olha. Então, a instalação é simples, só que eu não vou mostrar pra vocês como que eu fiz as emendas, porque como eu falei, eu não sou eletricista, não tem como dar uma aula pra vocês de parte elétrica aqui, sendo que eu não sou eletricista. Então, o que eu consigo ensinar pra vocês, realmente, é a questão do aquário. Eu sou um aquarista e há mais de 20 anos, então eu consigo mostrar pra vocês o aquário em funcionamento. Mas a luminária deu super certo, beleza? Deu super certo. Vocês viram que já diminuiu a intensidade da luz porque desligou uma delas. Pra fotossíntese da planta, branco e azul. Isso são as cores importantíssimas aí pra tá dando uma fotossíntese legal nas plantas aí. Fotossíntese pra ela tá crescendo saudável, com uma cor bonita, se proliferando também, no caso, não mais mudas. E, outra coisa, como eu falei, não tá bonito, mas isso aqui é coisa básica pra eu estar escondendo essa fiação aqui. Esse aquário, eu não sei se ele vai ficar aqui, pessoal. Eu não sei se esse aquário vai ficar aqui. Então, por esse motivo, eu ainda não sei se eu vou mexer já nessa fiação ou se eu vou esperar mais um pouco, porque talvez eu coloque esse aquário em outra parede. Mas vai dar um servição pra fazer isso porque é muita areia aqui, substrato e tal. Aproveitando, como eu falei pra vocês, não ia falar só do luminário, porque sim, dá pra manter um aquário plantado bonito. Somente com uma luminária caseira dá, com uma luminária caseira dá. Porém, você precisa de mais coisas, né? Que seria substrato fértil, é importante, não é obrigatório, mas é importante. Algumas plantas não necessitam tanto do substrato fértil, mas é importante pra ela crescer mais bonita, mais saudável. Injeção do CO2, eu injeto ele em lata, só apertar aqui, ele enche uma bolha grande ali. Pra esse aquário, tá sendo extremamente suficiente. Mas, se eu tivesse outro CO2 de cilindro, eu colocaria aqui. Mas a gente só tem um CO2 de cilindro nesse momento. Então, a gente tá lá no outro aquário que exige uma demanda um pouco maior. Então, tá lá naquele outro aquário. Nesse aqui, tô usando em lata. Até pra esse aquário aqui, tá sendo bom, porque eu tô injetando uma vez por dia o CO2 ali. Faço a injetão do CO2 uma vez por dia. Uma vez por dia, ele dá pra 50 recargas. Então, dá pra 50 dias, quase dois meses. Aí, eu troco a lata. Coloco outra lata ali, do CO2. Beleza? Mas, bem provavelmente, eu vou pegar um outro cilindro pra tá fazendo a injeção do CO2 com o cilindro. Porque o cilindro, apesar de ele ser bem mais caro pra comprar, a questão da recarga é muito mais barata. Lá naquele outro aquário, lá que a gente tem na casa, o cilindro do CO2, ele... O CO2 que tem no cilindro, ele dura em média 2 a 3 meses. E a recarga é apenas 20 reais. Então, apesar do cilindro ser muito mais caro, a recarga é muito mais barata. E olha, pessoal, que top que tá esse... Esse... Me fugiu o nome do peixe agora. É o peixe gato invertido, Sinodontes, Sinodontes e Uptéros. Tá muito top ele agora. Ele vai crescer mais ainda, provavelmente, em breve, eu vou ter que colocar ele no aquário junto. Mas, continuando, o que mais? Fora substrato fértil, injeção do CO2 e alumínio, o que eu preciso? Galera, eu gosto de utilizar fertilizantes da Power Fertil. Então, nesse aqui eu tô usando o micro, no caso, né? Shrimps, porque o shrimps é do outro aquário. Então, esse aqui é o micro que eu tô usando. E, pessoal, eu uso também, é claro, acelerador biológico. Por que que eu uso acelerador biológico? Tô usando o Biozinho nesse momento. Por que que eu uso acelerador biológico? Galera, porque é muito importante eu fazer TPA. E quando eu faço TPA, tiro um pouco d'água daqui, eu tiro um tanto da biologia. Uso acelerador biológico pra repor a biologia. Uso também anticloro. O anticloro que eu uso é um condicionador de água, na verdade. Eu tô usando, agora, pessoal, nesse aquário, eu tô usando o da Oceantec, que é o Ocean Guard. Mas, existem vários outros muito bons também. Sendo que o que eu considero melhor hoje é o Prime, da Siquem. Mas, existem vários outros. Isso é o Ocean Guard, que é o do Oceantec. Power Guard, que é da Power Fertil. Galera, existem vários. Agora eu não vou lembrar de todos, mas existem vários. Assim como, é, acelerador biológico, existem vários também. E eu tô usando o BioZim. Mas, outro que é muito bom também, é o Stablet, da Siquem. Também o Bio... Deixa eu tentar lembrar o nome agora. Overnight, da Oceantec. OceanBlend, da Oceantec. Elisando em conjunto, na Overnight e OceanBlend. É bom usar os dois juntos. É, até Startup, também, da Oceantec. Então, existem muitos, que são muito bons. É o BioStart, da Power Fertil. Eu uso também o BioStart, da Power Fertil. Eu acho que tá... Até tá lá na... Lá em casa, no outro aquário. Eu tô usando o BioStart, da Power Fertil. Se vocês forem ver o vídeo passado, que eu fiz do aquário menor lá. Que ele tem uma demanda maior, no caso, né? Ele é um aquário menor, mas exige mais. As plantas exigem mais. Então, naquele lá, eu uso o BioStart, da Power Fertil. E... TPA. Eu tiro mais ou menos uns três dedos de água. Aqui, quando eu vou fazer uma TPA semanal. Se eu for fazer uma TPA a cada dois dias, eu tiro menos. Tiro menos água. É muito importante fazer essa TPA. Porque, nesse aquário, no outro aquário que eu tenho em casa. Eu vejo que a TPA ajuda muito. A não ficar dando muitas algas. É, fertilizante é nesse aqui. Eu tô usando só o micro. Mas, também, eu gosto de usar o NPK, da Power Fertil também. Ferro e potássio também, da Power Fertil. Mas, estão lá em casa. Então, não dá pra mostrar pra vocês aqui, agora. E eu acredito que é isso, pessoal. Então, pra manter um aquário saudável, bonito, aquário plantado. Seriam uma luminária. Não precisa ser uma luminária das tops, das tops. Você pode fazer caseira. O CO2. Eu tô usando em lata. Mas, eu pretendo mudar pra cilindro de CO2. Pode até fazer caseiro. Já tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer CO2 caseiro também. Mas, eu prefiro usar ou cilindro de CO2. Ou, então, ele em lata. Beleza? Outra coisa. Substrato fértil. É muito bom ter. Pra planta crescer mais saudável também. Não é obrigatório, mas é bom ter. Fertilização é bom fazer também. E a TPA é muito importante também. Tem muita gente que deixa o aquário, pessoal. Sem fazer TPA por anos. E o aquário ficar bonito. Acabou de desligar a luz dele. Mas, deixa eu só... Ligar a luz mais um pouquinho só. Aí. Só mais um pouquinho só pra eu conseguir mostrar pra vocês. Olha o comedor de algas que eu falei pra vocês. Olha o Gaiter. Olha o Gaiter. Pessoal, tem muita gente que deixa o aquário por anos. Mais de um ano e sem. Tá fazendo TPA. E o aquário vai muito bem. Só que não é tão comum acontecer isso. Normalmente, é melhor você fazer uma TPA a cada dois, três dias. Uma TPA pequena. Pouquinha água. Do que deixar muito tempo sem fazer TPA. Pelo menos nas minhas experiências com os aquários que eu tive. Foi assim. Vocês devem ter visto já, né? Que eu fiz ano passado um projetinho. De reprodução de lebiste. Em balde. E naquele lá eu não fazia TPA. Aquele balde ficava no tempo, né? Ficava pra fora de casa. Os lebistes iam se procriando. E deu muito certo. Eu não fazia TPA naquele lá. Mas são algumas exceções. Normalmente, é bom fazer TPA. Olha. O aquário tá bem saudável, pessoal. Deixa eu tentar ver como que eu vou fazer uma thumb legal pra vocês aí, olha. Acho que vai ser assim a thumb, olha. Essa parte aqui é a thumb nail. Que é a miniatura. Beleza? Pessoal, é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só comentar aí. Tranquilo? Esse aquário tá bem riscado. Ele era de um amigo meu. Aí eu comprei o aquário dele. Aí, ó. Meu amigo se foi, né? E eu acabei optando por não vender o aquário. Continuar com o aquário. Mas tá bem riscado o aquário. Eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa pra tirar esses riscos. Não sei como. Mas vou ver. Até se tiverem alguma ideia. E puderem me passar como que eu faço pra tirar esses riscos do aquário. Vai me ajudar bastante. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Curta, comente, compartilhe. Comente aqui se você tem alguma dúvida. Beleza? Valeu, galera. Fui.